Já em 5 de outubro ainda e as montanhas já estão branquinhas, que é o morro que a gente faz na bunda no inverno. Olha lá, a balde de novo. O Sun Valley está ali. Olha lá também, tudo branquinho a montanha. Gente, está muito frio. Faz até fumacinha. Vou retortar caminho por aqui. Aquela montanha lá está bem branca. Muito branquinha. Tchau de novo.